aí sim eu agora quero ver como vai ser a choradeira qual que vai ser a choradeira agora? pode ser a choradeira olha nossa mordeu ali que eu não filmei cara a garinha do rai rapaziada a garra de leninha eu ficaria feliz cara não é todo dia que acontece isso não hein aproveita hein o leu tem as linhas boas fi tem o tiozão lá em mairinho que vende né ó vou tirando aqui pra você Kaique deixa um pouco pro nego dele ó essa chilena aqui se souber tirar a réu ela é melhor do que vocês ouviram essa aqui é boa pra descarregar ah eu gosto de chilena branca pode descarregar essa aqui é boa a gente gosta de chilena branca chilena e a branca fi duas passadas corta demais só que ta sem vento a maioria das brancas é duas né acho que você envergou muito Kaique olha lá o Fabrício tem um BB golzinho o seu também ó e o que? ô passa debaixo da minha linha hein é? passa debaixo da minha linha por que? nossa nossa rua agora você ta afiado hein hehehehe e moleque e garoto qual que você vai erguer em rua aí rapaziada olha o leu fazendo uma boa ação aí velho ô negudê agora qual que é a sua desculpa? hahaha primeiro não vi aquele pipa agora lá leuzão leuzão é o melhor de mairim cortou dois velho o negudê só cortou não cortou nenhum ainda mano hahaha até eu cortei mano e olha que eu sou pato hein olha os dadinhos aí ó nossa o cara mesmo se acha se vê como um pato ah eu tenho que gravar eu tenho que postar vídeo eu não tenho tempo agora você não sabe tirar um relo e ainda estou te filmando olha como que eu sou firmeza entendeu? eu tenho que filmar você tomando um relo vai leva 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 vai que eu tenho que almoçar mano tomei um relo hoje só cara bota outro aí bota outro aí a peixinha dos caras também a peixinha dos caras também perdeu o vento bota outro aí bota 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 lá a peixinha dos caras que sem vento o peixinha dele pega mais vento do meu pipa agora aí Caicão ventão agora aí Caicão ventão pera aí Caicão vou levar para você só que eu acho que tem que desvergar um pouco mano tá muito desvergado eu não gosto de pipa desvergado não porque quando ele bate o vento ele enverga aqui vai desvergar bittorugo tá boiando né vai bittorugo nossa o dedo do cara mano por um corte por um corte nossa o virbo os caras tamo alto hein mano nossa verdade nossa nossa vocês foram juntos vocês foram? lembra que a gente jogava? não não passou do picodinho? ó ó nossa não precisa não precisa não precisa não precisa não precisa ah não louco, vento mascarado Obrigado.